DJ Dino Boy, o maior fenômeno. Estou aqui trazendo ele no Orgulho do Madeira. Você já tinha vindo aqui? Você veio aqui, né? Eu já vim aqui. Hoje você faz o quê, Dino Boy? Hoje eu sou... A gente chama de drive, né? A minha patroa chama de drive, né? A gente faz entrega do Mercado Livre, né? Ah, sim. A gente faz entrega do Mercado Livre. A gente tem um carrinho, né? Um Fiorino. A gente faz as entregas do Mercado Livre. Tudo que tu pediu na internet do Mercado Livre, quem faz as entregas é o Dino Boy. Se chegar atrasado é o Dino Boy. Pô, é engraçado que tem uns clientes que a gente liga, né, Dr. Simba? Aí tem uns telefones agora, esses atuais agora. Se tu for cliente da Claro, por exemplo, da Viva e tal, né? Da operadora. Sim. Aparece teu nome, se tu me ligar. Caramba, que legal. É porque eu não tenho na agenda, tá ligado? Que legal. Aí, mas eu tô aqui no Orgulho, pô, uma entrega aqui no bloco. E aí, Dino Boy, pô? Pô, essa cara nem conhece. Não, pô, aí o cara, pô, o cara, mas eu tenho celular de última geração, né? Que eu não tenho. Aí, não, pô, meu celular aqui já resiste a tudo. Eu entro em qualquer lugar, em qualquer bairro descalço e saio com sandália. Isso é o bom, isso é o bom de você ser um cara limpo, entendeu? Um cara que tá no meio da galera, conversa com todo mundo. Eu até falei isso, foi com o Leutis. Porque o Leutis, ele tem também essa pose de tocou no evento, porque tem uns DJs de hoje. Tocou no evento, depois do evento e durante o evento não pisa nem no chão. Pisa, não. Não pisa no chão. O Leutis é de boi, não lembro com o pai do Leutis. Você tem algum podre do Leutis? Que ninguém falou. Ah, tem não. Tem um dos anos atrás que nós éramos acordadores de gulho jovem daí. Pois culte! A história não contada. Os bastidores. Como tudo começou. Como eram e como estão agora. Bem-vindo. Eu sou o Dr. Silva. Cantante e produtor musical de maior repercussão de la música dance nacional. Dr. Silva. Em directo contigo. Eu era um menino abençoado. Rapaz, uma vez o cara roubou o bicicleta do Leutis. Rapaz, foi engraçado. Ele saiu correndo. Papaz, papaz, atrás do cara. Poxa, não aguentou. Todo mundo achou graça. Foi atrás do ladrão. Cara, é. Mal banho lá no Rio das Gaste de bike, porra. Moleque, cara. Rapaz, o camarada caiu. Rapaz, rapaz, ele foi ficando por cima do outro. Meu Deus do céu. Recuperou a bike. Recuperou a bike. Olha, a DJ Leutis sendo o dublê dele mesmo. É, a bike não fica. Olha, eu tentei de todas as formas. Já falei com o Brega. Já falei com o Leutis. Já falei com o Cachaça. Falei com o Daniel. E ninguém queima ninguém. Não, ninguém queima não. Por que que só queima nos bastidores, mas não tem coragem de queimar? O que que é? Por que que é? Medo? O que que é? Não, não tem. Ninguém faz mal pra mim, não. Se você vai falar, eu falo mesmo. É porque nos bate-papo os cara parece que vai só pra queimar. Rapaz, só pra queimar. Só fofoca. Mas assim, se botar a câmera, não fala. Não fala, não fala. Tá bom. Mas DJ Dino Boy aqui conosco, aqui nessa segunda parte. O Dino Boy, que você veja, tá gelada. Dino Boy é uma figura, uma figura, uma figura mesmo. É mais um que eu conheço desde a época do Cometa Halley. Deixa eu tirar isso aqui. E aí, doutor Silvio, tu lembra da vez que tu foi fazer o filme isso ali na... Ali perto de casa ali, não sei pra quem é. Ah, meu Deus. Agora... Ah, tu foi na tua moto, na abicinha. O pneu furou. Aí tu deixou a birra lá em casa. Eu lembro, lembro. Eu deixei lá. Aí eu botei de casa, né? Aí nem que eu tinha carro e moto. Aí tu deixou. Eu lembro. Sua mãe ficou cabreira, achando que a moto era roubada. Não, não. A mãe de Márcia falou, tu comprou outra moto. E tu comprou uma moto com o pneu furado. Eu falei, não, mas essa moto é tanto assim. Eu nem dormi direito, achando que é o seguinte, cara. Eu achando que tua mãe ia ligar pra polícia, velho. Eu falei, puta, eu deixei minha moto lá do jeito que a mãe de Márcia falou. Mas hoje você tá igual os DJs novinhos e ainda tá morando com a mamãe. Não, eu não gosto de morar em mãe. Eu já moro na zona sul, na Estagio Atalbá. Ah, olha aí. Então você é mais um que a música te deu frutos. Eu, a casa da minha mãe, quem curtiu, fui eu. E qual é o segredo de Nuboy pra ter um patrimônio, pra ser um viver da música? Qual é o segredo? Rapaz, hoje não tem mais, né? Antigamente, tadinha, né? A gente fazia uma festa, fazia um evento, né? Porque antigamente o próprio DJ tinha que se promover, né? Porque foi promovendo que a gente ganha frutos, né? Então foi a nossa promoção, que o Daniel começou a fazer no Ito Bicho, que a gente foi ficando conhecido e tal, e foi tomando conta da cidade. Tem na cidade, região norte, em qualquer lugar. Inclusive, eu e o Daniel foi o único DJ que saímos daqui pra tocar em São Paulo, na época. Caxeiro, isso. Verdade, Caxeiro. Foi participar de evento, não. Exatamente. E, ora, e o Daniel achando tanto dinheiro, tanto dinheiro, tanto dinheiro, que nós íamos sair manados e voltar de avião, só pra tirar um. A gente tinha que fazer lá na Oropana, na volta de avião. E em São Paulo, passava 15 dias lá. Caramba. Rapaz, nós fechamos, foi puteiro. Puteiro de São Paulo, puteiro de 15 mil lá. Pera aí, pera aí, pera aí. Calma, DJ, calma, DJ. Nossa, eu acho que ninguém nem sabia. Você e o Daniel, quando fechamos... Fechamos puteiro. O dia que o Barão também tava junto. O Barão lá, que era uma esquia lá e tal. Rapaz, chegamos lá, 10 puteiros lá. Porque, mas eu não sei, fecha esse puteiro aí. Hoje não tem puteiro. Hoje não tem puteiro de 15 mil. Vamos mudar 15. Eita, cara. Isso em Manaus? Não, lá em São Paulo. Em São Paulo, cara? São Paulo. Manaus era mais forte, mas é bem quinto. Esse puteiro aqui de Porto Velho, nós fechamos, era tudo. Locutor de rádio, locutor de rádio. Nunca transou com tanta mulher como no nosso tempo. Tá ligado, como é que é, mano? Os caras transaram mesmo. Eu falei. Ficava doido, ficava ligando, hein? Deixa nós participar da festa. Não, beleza. Tinha festa que a gente tinha mais locutor do que o Didi. Só porque os caras sabiam. A gente pegava patrocínio do Aquário Selvó Hotel, na Seirandê. Aham. Pegava o patrocínio dele lá e deixava uma semana lá dos patrocínios. Mas pronto, os caras, porra, alguma mulher bonita. No hotel, porra, pagando de piscina, café da manhã, o que eles queriam. Pegava todo mundo. E daí ganhava o cachê, que é que tem uma boa gala. Era a época boa, né? Hoje, hoje... Hoje, hoje é hoje. Os caras ficam querendo se promover. A prostituição foi grande, que os caras... Não tem conta, não tem jeito. Os caras hoje tocam até por bala laica. Bala laica, de graça. Tem drive. Tem cara no pendrive que eu toco. É, pai, eu estou te falando. Você me contou que no Sardinha, você já tentou pagar. Como é que foi? Conta aí, Vila. Ah, essa é uma história aí que eu... Você tentou pagar pra entrar, mas aí não entrou? Ah, porque, tipo assim, eu gosto de chegar no lugar e pagar o ingresso, né? Pra ajudar. Pra ajudar a pagar a despesa, né? Que eu sei como é que é. Eu já fiz festa antigamente, né? Sei como é que é. Aí eu cheguei lá pra pagar, né? O Sardinha tava lá no frente, não, não paga não. Cruzou andar logo pro Sardinha, meu amigão, Sardinha. Sardinha, um abraço, Sardinha. Aí ele falou, não, não, gente, não precisa pagar, não. Eu falei, não, pô, ajudar a pagar aí. Porra, os ingresso, acho que era 20 reais pra entrar. Ele falou, não, pô, não esquenta, não. Eu falei, não, pô, ajudar a pagar aí. Eu tava com as meninas lá, né, e tal. Pagando de gatão, né? Tava com malote, não. Vou fazer a média aqui. Aí ele falou, não, não precisa pagar, não, pô. Eu falei, não, pô, ajudar a pagar o cachê. Ele falou, não, pô, já não abalalaia que eu tava pago aí no cachê. Eu falei, não, não, pra quanto que é abalalaia que eu vou pagar a menor baleia. Aí eu já tava com estuda. Caramba, velho. Eu falei, não, vou pagar um aí, tu sorteia pro menino aí. Bota aquele negócio que sai o fogo, né? Pronto, aí é, menino. E os DJs tocam a noite toda pra uma balalaia. Senhor da glória. É a prostituição, senhoras e senhores. A prostituição dos DJs que chegaram a um ponto de muitos deles aí. Eu acho que você só ganha experiência com a idade. E muitos que eu conheço hoje têm casa própria, têm transporte. Pode não ser o melhor, o The Best of High, o que o Pata. Mas conseguiram aí sair da casa de mamãe. Não sei se, eu só tenho a casa de mamãe, tem filhos, né? Estruturado, né? Tem uns que saíram da profissão e vivem como DJ. Que inclusive o Leu se fez, deixou a profissão. Exato, pra ser DJ, exato. Produtor, produtor. E tem outros que só faz pro hobby, né? Só pro hobby. Porque o Elce, por exemplo, o Elce é advogado. O Elce é advogado, né? É milionário, né? O Hugo também é milionário, né? Tá rico. Exato, tem muito DJ dentro. Só toca pro hobby mesmo. E outros, pela queimação, de ficar naquele mundinho do queima-queima, não tem nem uma bicicleta? Tem não, tem não. Eu te falei que uma vez o cara chegou. Eu fiquei olhando assim, né? O cara escondendo uma bicicleta dentro do mato. Aí eu falei, rapaz, aquele bicho tá roubando a bicicleta. Quando eu vi, não era um DJ, meu Deus do céu. O cara chegando de bike, pô. E você achou que ele tava roubando, né? É, eu achei que ele tava roubando, mas eu vi, rapaz, tinha um outro ano que tá sendo ali, ó. Tá arrumando, ó, dentro do carro pra gata, né? Que do Rio de Janeiro, o DJ sentou que ia ser roubando todo o marco. Coisa do carro, né? É, meu Deus do céu. Esse Dino Boy tem histórias que vai render muitos e mais vídeos. Mas pra nós encerrar esse, nós precisamos saber, Dino Boy. O Daniel confessou no vídeo dele que a segunda noite do bicho foi ameaçado, porque a primeira foi um sucesso. Sucesso? Você não participou da primeira. Não, não, ativamente não. Só deu um estoque pro Daniel Samba. Certo. A primeira noite que o Daniel comprou foi uma Sabeira. Oi, é verdade. Ele falou. A Summer, né? Uma Summer, né? Na época, a Ixa. Falou que foi muito dinheiro, lavou, lavou. Pegador, né? Eu tinha a Sabeira, eu tinha a Fiorina. Eu lembro, eu lembro. Mas a gente tem uma ideia, eu e o Daniel fomos os primeiros que botaram sem carro aqui. O Daniel tinha um tampão com dois quinhas e corneta, então eu também tinha a minha Fiorina. Aí depois começou o pessoal a fazer... Não, vocês eram os caras que aterrorizavam Porto Velho. Você não tá entendendo, você que tá assistindo. Esses caras tocaram o terror nos DJs que eram profissionais. Os caras que estavam na rádio, estavam na boate. Porque tocar numa boate, o DJ na década de 90, tocar numa boate, ele era o The Best, ele era o cara. E muitos DJs que tocavam em casa, no túnel, não pisavam nem no chão. Não, não, não. Mas, já tocavam há anos e não tinha nenhuma bicicleta. Exatamente. E os caras que eram da Amadores, que eles chamavam de DJ de quintal, os caras estavam em cima da carne seca. Aí os caras fechavam a ponteira. Com dinheiro. É com dinheiro. E aí, Dinoboy? Os caras, engraçado que eles eram os caras, e depois ficavam ligando pra poder participar da nossa cerveja. Ficavam ligando e falavam, meu Deus, o segundo é que a gente chegava aqui em ponto, né? Pois é. Ficavam queimando a gente e tá aí hoje. E era uma... Tá vendo, senhoras e senhores? Eu gosto de Dinoboy, que o Dinoboy não tem medo nem. Fala mesmo. Fala mesmo. Fala mesmo. Nossa, vocês eram os caras odiados. 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 E por quê? Não, o sucesso era evidente. Tava ali. Vocês tavam eram os caras da mídia. Eu lembro, o Daniel até revelou, falou no vídeo dele, que aqui existia a Dimples, existia Shop Shows, Metropolis. Isso. White House. White House. Mas as festas de vocês passavam comercial na Globo. Na Globo. Na Globo. Na Globo. Os donos da Bote ligavam, era pra gente, vem fazer uma festa aqui. Vem fazer uma festa aqui, eu quero vender bebida no bar, eu quero vender. A portaria de vocês. Eu falei, não, a gente só pega esse foco tudo. É quantos aluguer é quanto aí? Ah, não, maluco, tu não quer fazer festa aí. Tá vendo? Você não tem ideia. Presta atenção. Os caras tinham tanta moral. Hugo, Welser, Dinoboy, Daniel Campos, Vanderlan. O que mais que a gente esqueceu lá? O Kennedy. O Kennedy. Enfim, tem um monte aqui que não dá pra lembrar. E os caras, eles chegavam, o dono da discoteca chamava eles e falava, vem tocar aqui. Não, quanto é que tu quer o aluguel da boate? Pumba. Tanto que os caras chegaram, eu não lembro se arrendaram ou não, mas eles fizeram o evento na Nautilus. Na Nautilus, na Nautilus já foi o Daniel e o Vanderlan. Vanderlan. Já fizeram o negócio do dance nacional. Aí tu já tava se aposentando. Não, eu já tinha parado já. Não queria mais saber disso não. Aí eu casei, né? Aí eu tinha que escolher a família. Não foi a mulher que disse? Parou. Pode falar? Pode, vontade. Não, eu já tinha parado já que manda e ela manda mesmo. Vai ser 15 anos parado aí, eu já tô lá. Não, eu já peguei. Eu não quero enrogar. Cara, papai, tu fala, eu quero que você foda. Mas peraí, foi chifre ou não? Não, você parou. Ah, então tá menos mal. Menos mal. Rui quando é chifre. É chifre, eu lasco. É chifre, eu lasco. Os caras trouxeram o Adailton de Manaus, o dono da música. Aí o bicho, aí o bicho rolou pro Adailton, meu amigo, de Manaus. Peraí, então quer dizer que a noite do bicho não teve o Adailton? Não. Os caras pra derrubar vocês trouxeram o Adailton? Não, trouxeram o Adailton pra derrubar nós. Pô, cara, sacanagem. Aí nesse dia a gente trouxe o Irei Campos lá no Ferroviário. Meu Deus do céu. O Irei Campos gravou até filmagem pra botar num DVD dele. Não, eu lembro, eu lembro. Meu amigo tinha tanto, falsificado tanto ingresso. Meu Deus do céu. O cara que a gente mandou fazer os ingressos tava falsificando o ingresso. E o cara que tava vendendo o ingresso lá e vendendo junto com o cara. Que diabo de amizade é esse, meu amigo? Tá doido? O cara falsificou. Eu cheguei de noite lá pra prestar conta, o cara ia fazer uma assinatura, me imitando a minha assinatura. Falei, pô, que diabo de amizade é essa? O cara que vocês fizeram o ingresso falsificou? Falsificou, deu pro cara da loja vender, revender, que a gente tinha um ponto de venda, né? Aí cheguei lá de noite lá pra prestar conta, o cara assinou. Falei, pô, diabo é isso aí? Não, pô, esse aqui não tá assinado. Você deixou alguém que te ama tanto, que pra mim isso não tem perdão. Que legal, você já tem um outro em sua vida, isso é muito bom. Ele nunca será capaz de dar amor, de dar amor. Porque ninguém te ama demais, como eu. Mas eu, mas eu não volto atrás, não posso mais voltar atrás. Te amo, mas eu não quero mais. Não posso mais voltar atrás. Te amo, mas eu não quero mais. Te amo, mas eu não quero mais. Não posso mais voltar atrás. Te amo, te amo, você deixou. Um recado dizendo ontem que ele te machucou Porque me ligou